Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo para você uma análise completíssima do nosso FUT Champions considero esse um dos melhores FUT Champions que fizemos apesar do resultado 1-2, nesse vídeo eu vou te mostrar que muitas coisas mirabolantes contribuíram para esse resultado aí, mas o principal é o aprendizado, rapaziada para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e quer receber as melhores dicas de FIFA 21 aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal rapaziada, ouro 2, 17 vitórias, na verdade fizemos 18 vitórias no finalzinho do último jogo eu entreguei a vitória para o cara faltava 3 minutos para o jogo acabar estávamos 4x3 e eu marquei 2 golitos contra para ajudar o adversário para mim, eu só queria realmente treinar nesse último jogo ouro 2, vamos receber aí 45 mil coins, vai estar aqui em cima você não vai conseguir ver porque o meu cabeção está tampando classificação para o próximo FUT Champions 2 mega pacote raro, 1 pacote ouro e 2 player pick bom, tomara que a seleção da semana seja boa porque o pessoal fala que o ouro 2 traz aí as melhores premiações voltando aqui, deixa eu mostrar o nosso elenco para você algumas ressalvas esse Rashford não era o informe, eu estava com o Rashford ouro normal jogando improvisado ali, então ele estava com 7 de entrosamento eu acho que isso pode ter afetado o desempenho dele o Gomes também estava com 7, acho que 7 de entrosamento 7 ou 8, não sei, de entrosamento e era o Gomes ouro, não era o Gomes informe e o goleiro também não era o Van der Sar o goleiro era o Courtois por isso o Gomes estava com o entrosamento mais baixo vamos falar aqui um pouco sobre táticas tentei jogar na 4-4-2, tentei jogar na 4-2-3-1 que foi a que eu mais forcei, que eu mais tentei utilizar mas infelizmente não teve jeito família, eu me achei, eu me achei nessa tática aqui mano 4-3-3 entre parênteses 5 copiei essa tática do time do Liverpool dentro da máquina, eu fiz um amistoso contra um brother e essa formação ela performou muito bem porque o cara ele joga muito mais do que eu e eu consegui segurar bastante o jogo dele abri 1x0 no placar e depois dei duas vaciladas tipo, jogo que eu perdia pra ele normalmente de diferença de 3, 4 até 5 gols esse daí foi a diferença de apenas um golito então essa formação me deixou um pouco confiante botei ela no ultimate team, irmão caralho viado, foi muito boa, muito boa mesmo testa ela aí, eu acho que vale a pena o teste dessa formação então temos aí, pressão após perda da posse é diferente da pressão no erro do adversário porque essa pressão após perda da posse é só quando você perde a bola essa daqui, se o cara estiver próximo da sua área estiver próximo da sua área e ele forçar um passe o seu time tenta pegar a bola se o seu time não conseguir, tu se fodeu, irmão esse que é o problema então assim, eu particularmente gostei bastante você vai ver aí nos melhores e piores momentos que a gente fez gol graças a essa configuração amplitude 6 barrinhas profundidade, acredite, 8 barras Lázaro, não fica ruim para defender? fica, fica muito mais arriscado para se defender por isso eu estou testando, de repente, jogar uma outra profundidade mas assim, consegui virar bastante jogos e consegui fazer bastante gol com essa do jeito que está aqui sem inventar nada, foi a minha opção estilo ofensivo equilibrado amplitude lá no ataque, 7 barrinhas jogadores na área, 7 barrinhas escanteio 4, falta 4 essa formação eu pretendo fazer algumas alterações nela durante a semana mas por enquanto foi o que rendeu atacante ali, apoio básico cortar para o centro e chegar por trás basicão e o outro, a mesma coisa cortar para dentro e chegar por trás deixa eu ver o Rashford aqui o que está? que eu confesso que eu não lembro voltar para defender, basicão ali mesmo De Bruyne acho que é, é, está mais básico ainda o De Bruyne, eu só, acho que eu vou colocar cobrir o centro, mano nos dois ali e o Kanté, eu acho que a principal diferença nessas configurações aqui é a interceptação do passe a interceptação do passe já estava e cobrir o centro eu coloquei também coloquei aqui, ó para os atacantes os atacantes não, estou doido os laterais ficarem na defesa e é isso durante a semana a gente pretende treinar bastante e de repente aí trazer uma variação dessa formação mas, mano, gostei pra caralho não tenho o que falar dessa formação deixa eu preparar aqui o nosso videozinho eu já fiz um compilado aqui com os piores momentos na verdade, assim, a maioria dos lances vocês irão perceber que foram gols que a gente tomou gols extremamente bobos, tá? vou aqui minimizar a tela do nosso PS4 pera aí, Rapidex pera aí, pera aí tela do PS4, cadê? aí, show de bola foi embora então, vamos lá estamos aqui numa partida mano, foi tipo meio de supetão resolvi fazer aí a gravação toda semana eu gravo passo uma análise mas essa semana eu resolvi postar o vídeo pra próxima semana eu pretendo trazer o placar da WL como que tava o jogo, etc e tal e também trazer a... qual o jogo que é então, vamos supor acho que esse é o terceiro jogo se não me engano eu ganhei os dois primeiros muito fácil e se não me engano perdi esse pra que você tenha uma noção de qual parte da WL a gente está, beleza? presta bastante atenção assiste o vídeo até o final que olhando os meus erros você vai poder evitar de cometer eles e eu também vou aprendendo aí no decorrer, beleza? então, o nosso adversário estava ali com o Lozano Carrasco eu errei a marcação com o Varane tentei dar o bote com o Coiso dei o bote com o Varane o Varane deu um carrinho aí, ó consegui sair consegui sair aí, só que ao invés de esperar eu tinha que ter esperado o time do adversário recuar eu tinha que ter esperado o time do adversário recuar não eu quis sair jogando rápido e acabou que deu ruim, tá? o cara está te espremendo na... nossa, mano mas que sobradeira também, hein? olha isso, mano uma sobradeira hum, ó olha isso, velho cara, olha nossa acho que sobrou quatro vezes, né? nossa senhora sou, mano acho que sobrou quatro vezes nem reparei como que foi o gol do carro só lembro da sobrada aí, ó no mesmo lugar praticamente ah não já é no outro lado do campo, né? aí eu forcei um passo com o Gomes que faz nem sentido ah, o Gomes deu um bote automático, cara tem que tirar essa desgraça desses botes automáticos vá se fuder, mano aí o jogo foi para os pênaltis o jogo que estava 2x0 foi para os pênaltis e nos pênaltis, mano caralho eu tenho que treinar pênaltis durante essa semana tenho que treinar pênaltis já falei com a comissão técnica já falei com o treinador já falei com o meu coach meu coach meu coach está ciente da necessidade temos que treinar no meio, né, mano no meio o maluco pegou pegou fácil fácil, fácil eita, aí chutei para fora aí cagou o que sabe também, né, mano aí o Mendy ele acertou o timing com o Mendy você está doido aí o Kante eita que erramos 3 pênaltis seguidos mano, eu não lembrava desse detalhe ave maria aí é ruim, hein aí é ruim nos pênaltis esse menino como é que pode, mano então é isso aí os piores momentos desse joguito aí provavelmente vamos ter mais posse de bola mais posse de bola acerto no passe aí o próximo joguito ó o Rashford perdeu a bola ali, mano o Rashford, mano o Rashford com pouco entrosamento estava uma bosta mesmo, mano Neymar veio segurou bateu o Courtois ah, o juiz deu pênalti, mano olha o lance, família olha o lance que o juiz deu pênalti lembrei desse detalhe agora presta atenção presta atenção ó agora ó ó ó ó ó presta atenção beleza GG escanteio aí eu crente, crente que o cara ia cobrar o escanteio o juiz me deu pênalti, mano eu ganhando de 1 a 0, família depois vocês me perguntam por que que a porra do Elite não vem, mano ó ó ó ó ó ó que isso, mano como é que pode o cara esperou, esperou e o filho da puta bateu no meio ainda, mano 30 anos pra bater a porra do pênalti nem pra colocar no canto aí erramos ali com o Pogba eita nós, hein é, ali já era, né 86 86 do 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 coisa lá ó roubamos a bola não mas sobra pro SN o SN tava passando, mano a bola era do Varane olha isso aí o cara chutou aí a bola sobrou família como que ganha um jogo desse, mano o cara até entendeu o que aconteceu pediu desculpa bora pro próximo jogo caralho, mano que isso Mané Mané ali deu no coisa ali eita errou o drible o coisa errou o drible eita que eu errei com o Varane de novo, né, mano essa jogadinha esse erro com o Varane cara nossa, ele me custa muito muito mesmo olha o De Bruyne nossa senhora errou ali ó o que que eu tenho que fazer nesse momento voltar com o time, né tentar recompor não, o retardado vai tentar roubar a bola lá em cima aí tomou de novo ótimo o Werner veio que golaço o goleiro não tinha saído tá eu não tinha saído ou melhor eu não tinha saído com o goleiro mas ainda assim ele acertou o chute de cobertura perdemos a bola ali com o Rashford jogadinha normal mano selecionou o canter mano selecionou o canter e nossa erramos de novo com o Varane parece até a mesma jogada, né nossa, ele tinha que ter acompanhado até o final, né, mano pelo menos isso perdemos esse jogo aí de 7 para o adversário perdemos de 7 até então, família eu não estava usando aquela formação lá, tá isso daí foi no sábado esse jogo aí foi no sábado não estava jogando na 4-3-3 entre parênteses 5 não tá, isso daí provavelmente estava na 4-2-3-1 70 minutos segundão Alessandrini driblou nossa senhora olha o que o Alessandrini deixou o Pogba sem pai e sem mãe aí a bola bateu na trave eita e sobrou para o Alex Teixeira De Bruyne canter Rashford 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 Pogba meio e tipo assim família a gente pode ver que é um erro clássico, né os gols que eu tomo quase sempre ali saindo do meio saindo do meio aí tomando outro gol de cobertura saindo com o goleiro é isso é isso 2x0 aí próximo joguito vamos lá ah, eu lembro desse jogo eu lembro desse jogo presta atenção presta atenção família cadê, cadê, cadê ó, presta atenção beleza achei que o cara ia atacar ele voltou a bola a bola está no meio de campo ó, acabou o acréscimo 2 minutos e 3 segundos ó acabou 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 aí não o cara tocou a bola se o cara tivesse dado um bicudão eu até entenderia cadê um bicudão foi pra área a bola sobrou o maluco fez o gol beleza vida que segue não, mano o cara tocou ó na meiuca aqui aí não satisfeito ele tocou pro som de novo aí não satisfeito o som voltou não satisfeito o som voltou mano quantos jogos quantos milhões de jogos que o juiz já acabou quase sempre o juiz acaba nessa área aqui comigo quase sempre tô indo pra porra do ataque ó, o juiz vai e apita aqui beleza show de bola olha isso a bola ainda sobrou 3 jogador meu 3 jogador meu a bola ainda sobrou no pé do Sonaldo próximo jogo vamos lá mané hashfall hashfall perdeu ia dar uma jogadaça né mano pelo que o hashfall perdeu demorei trocar a seta esse é um defeito grave dei o bote errado ali eu acho que foi manual o bote aí peguei a bola ó aí quando você pega a bola nossa quando você pega a bola não vira de uma vez espera mano toca a bola espera toca a bola e respira toca e respira toca e respira e é isso mané aí o Van Dijk deu um carrinho sensacional esse Alessandrini Alessandrini e Sonaldo foram os carrascos da rodada você tá doido o cara tocando a bola muito bem né já tem um tempo em que ele tá conseguindo tocar a bola ali o Sonaldo voltou aí ó o Cantê poderia muito bem ter pego aquela bola o Cantê poderia muito bem ter roubado aquela bola é isso aí segundo tempo já tava 2x0 pro cara aí o cara me atravessa o Mendy rouba na frente cometiu o pênalti não tinha o que fazer né mano por sorte o juiz não expulsou o Mendy que seria atitude normal 3x0 pro cara nem sei como que terminou aquele jogo mas também tanto faz já vamos pro próximo jogo roubamos a bola ali aí entregamos a paçoca aí a bola foi pro canteio eita escanteio presta atenção ah eu lembro desse jogo acabei de lembrar desse jogo 10 minutos Mendes Depay faz um gol de de fora da pequena área de cabeça dava facilmente pro goleiro defender ah ver maria tinha o goleiro tinha o De Bruyne não dá né família aí vamos soltar a bola provavelmente vai acontecer merda aí né canteio aí toca 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 e para mano toca e para você toca e corre só dá merda você toca e corre só dá merda olha lá falei 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 aí eu tô tentando voltar com o canteio pra recompor ó o Varane o Varane o Walker o Walker ficou perdidão não tem ninguém cobrindo o Walker o Isassi o Isassi eu acho que é assim que pronuncia Iazassi Iazassi tá lá no ângulo do Courtois Iazassi meu Deus que golaço que golaço 13 minutos de jogo presta atenção que esse jogo foi um dos melhores tá 13 minutos de jogo 2 a 0 para o adversário aí fui lá perdi a bola com o Salah né aí beleza estão tentando criar ali só esperar mano era só esperar que ia aparecer a jogada aí não forcei né errei com o Varane de novo tem que aprender a fazer aquela marcação aí o maluco saiu com o Memphis Depay de um jeito que Ave Maria outro gol no ângulo tá lá Memphis Depay 17 minutos 3 a 0 para o adversário muitos muitos já teriam quitado aí eu botei né a 4-5-1 a 4-3-3 entre 40 e 5 e aí ó deu no que deu aquela opção lá ó de pressão após perda da posse resultou nesse gol do Pogba aí aí lá vem o adversário 3 a 1 troquei o cursor na hora certinha com o Gomis cantei ó saco ele poderia ter pego aquela bola ali tá um pouquinho mais de azar ele teria pego aquela bola ele marcou mal com o ponta dele acho que o ponto lateral não sei aí o Salah deu ali uma carretilha quase aí ó pressão na perda da posse de novo família pressão na perda da posse de novo mané tá lá 3 a 2 senhores temos um jogo temos um jogo nessa porra ixi caralho avelmente Depay de novo Varane tomou linda tava jogando ali Depruini passou a pedir o toma passou a pedir o toma vem 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 Rashford veio Rashford ali como diz o Alan Castella Alan Castella é mó legal é Rashford não é Rashford é Rashford aí Rashford passou o cantei pediu passou a pedir o toma caixa ó faltou um fake shot ali faltou faltou um fake shot pra acelerar mais o chute mas tá bom ó 70 minutos a gente empatou beleza GG show de bola estamos jogando bem pra caralho estamos jogando bem demais o adversário sai com a bola nós tomemos tomemos a bola de Bruini Mané toque mevoi passou o toma passou o toma voltou nossa senhora meu Deus do céu olha o toque de bola já tem 5 minutos que nós estamos tocando a bola ali Sonaldo forçou um chute desnecessário né mano completamente desnecessário cantei ó viu é isso mano é isso o segredo dessa porra é isso mano toque e espera toque e respira se você tocar e correr tocar e correr só se você souber o que tá fazendo eu não lembro o que que vai acontecer agora mano De Bruini De Bruini deu no meio lembrei réu elástico recaixa réu elástico encaixa o zagueiro dele deveria ter bloqueado aquela bola ali mano deveria ter bloqueado aquela bola ali aí lá vem o Yasasi Yasasi não Yasasi Yasasi ligando a pressão desligando a pressão beleza fizemos certinho Salah segura Salah segura ah Rashford mano Rashford deu mole ali com Rashford ó defendemos relativamente bem dá um carrinho pelo amor de Deus mano dá um carrinho para esse cara velho boa Mendi segura não Mendi segura Mendi ah de novo roubemos roubemos não meu Deus do céu tô queimado tô queimado dá um carrinho mano para esse cara pelo amor de Deus segura segura traz pra cá traz pra cá aí vem pra cá só pra baixo só pra baixo eita porra é aí azedou né aos 85 os caras marcou jogo foi pros pênaltis Felipe Anderson tá lá Sonaldo bateu bateu mal batido pra caralho mas tá lá comando eita bateu eita quase Marris quase que o Marris erra torreira nossa bateu no meio mano fica no meio caralho caralho ah De Bruyne é Werner é o time Werner ah time Werner não dá né mano não dá mano não pegamos nenhum pênalti no na disputa de pênalti eu não peguei nenhum cara Mané errou também lembrei lembrei que o Mané errou aí acabou o joguinho cara foi um jogo de superação tá não vou te falar que foi um jogo ruim não gostei gostei foi bom teve bom Mané tentou ali a croqueta não tentou ali a carretilha passou o Rashford beleza protegemos protegemos segurou eita que essa bola entrou fácil demais entrou muito aí botamos na 4-5-1 não na 4-3-3-5 eu tava começando na 4-2-3-1 e depois botando na 4-3-3 entre parênteses 5 sei lá pra trás acho que fez certo cantei esperou esperou isso ali galera é tipo assim quem tiver mais paciência ganha porque o cara vai abrir entendeu é tipo o que você tem que fazer ficar mandando seu jogador passar ficar mandando seu jogador passar toda hora pro cara ir atrás dele e cometer o erro entendeu abrir espaço aí ó eu lembro desse lance ele deu mole olha onde que o De Bruyne vai meter a bola ó o vacilo dele também né velho pelo amor de Deus que vacilo tá lá nessa tutorial de falta no canal a torcida já pede tutorial de falta no canal 1x1 aí liguei uma pressão que eu não sei se foi muito inteligente é foi bom roubemos a bola roubemos a bolita ó o Rashford jogando bem ali vai e volta eita tirei o cantê todo errado ali mano tá o carrinho ô Mendy pelo amor de Deus mano aí o carrinho foi atrasado já era o carrinho era na outra jogada por que que o Mendy dele o que que o Mendy dele ganhou no corpo e o meu Mendy não ganhou no corpo entende o que que eu tô querendo dizer o meu Mendy não ganhou no corpo o dele ganhou ali e faltou o fake shot ali pro jogador não ficar impedido também Varane tirou a bola ficou no pezinho do jogador dele eita que o Alker deu um passe pro Salah que o Salah falou assim não hoje eu não quero jogar bola hoje eu não quero jogar bola já tava 2x1 pro cara aí eu acho que vai azedar de vez olha isso mano ah não o Mendy conseguiu tirar dessa vez o Mendy tirou beleza e aí e aí nossa senhora o Alker tirou deu no Gomes Mendy tentamos roubar ali com o Kantê não conseguimos o Kantê voltou o Mbissaka é mano faltou o Mané marcar o Mbissaka acho que ele fez gol ali acabou agora galera já são jogos de domingo tá domingo eu tive a sequência de 4 derrotas então foram assim acho que foram 3 vitórias 4 derrotas seguidas tipo assim vou pausar aqui rapidão vou pausar aqui rapidão tipo assim ganhei 3 ganhei 3 e eu tinha se não me engano 6 jogos ainda então dava pra eu sonhar com ouro 1 dava pra sonhar com ouro 1 porque eu lembro que eu fui almoçar eu fui almoçar quando eu voltei eu ainda tinha 9 jogos e aí eu ganhei ganhei não não fui almoçar não mentira isso foi antes do almoço tá antes do almoço quando eu olhei eu tinha 9 jogos 9 jogos e eu tinha acabado de passar a partida de transição do ouro do não é que é do do prata pro ouro 3 ela foi muito fácil foi muito de boa mesmo e aí beleza aí quando chegou na transição do do ouro 3 pro ouro 2 que foi esse jogo aí né tipo assim eu ainda tinha 6 jogos 6 jogos então qual que é a minha conta porra se eu tenho 6 jogos eu posso perder 3 posso perder 3 não eu posso perder 2 2 que se eu ganhar 4 eu ainda fico ouro 1 a minha conta matemática foi essa matemática de padaria GG beleza aí o que que aconteceu isso aconteceu aí sim foi era por volta de 11 e meia da manhã e aí tipo assim não sei o que que aconteceu o time parou de render o jogo ficou ruim não ficou tão pesado mas o time simplesmente parou de render então qual que vai ser a minha estratégia na próxima WL tentar fazer 10 jogos sexta na parte da manhã 10 jogos sábado na parte da manhã e 10 jogos domingo na parte da manhã sempre antes das 11 horas tá essa vai ser a minha tentativa aí pra gente poder de repente pegar jogos mais lisos bacana 4 derrotas seguidas mano 4 derrotas seguidas esse daí foi triste porque foi na prorrogação vamos analisar o gol como que foi vamos voltar aqui rapidão isso esse daí o cara pegou a bola com o Dembélé o Alker ao invés de acompanhar o Dembélé ficou pra trás tá beleza cadê o Mané marcando cadê o Mané tinha que ter trago o Mané Mané o Mané ficou aonde acho que não é o Mané é outro cara que tá ali não é o Mané mais aí a bola passou fácil o cara teve mérito pra caralho e esse cara aí ele tinha Cristiano Ronaldo Mbappé e Neymar no time dele mano na hora que eu olhei eu fiquei em choque consegui segurar muito bem aí próximo joguito ó o cara segurou segurou fez certo mano segurou não tem o que fazer segura a bola tá todo mundo marcando nossa mano eu nem vi o Alessandrini passar ali confesso pra você que eu nem vi cadê o Alessandrini cadê aqui ó ele veio aqui ó o Alessandrini tá aqui né tá aqui ó ó ó aí ó ah não Sonaldo Sonaldo mano eu não consegui ver o Alessandrini de novo vamos olhar no mapa ó ele ficou sozinho ó ele ficou sozinho o Mendy fechou o meio sozinho cara sozinho o Mendy fechou o meio sozinho por que que o Mendy fechou o meio vamos tentar entender por que que o Mendy fechou o meio ó cantei cadê o Pogba tá o cantei e o Pogba no mesmo lado né o cantei e o Pogba no mesmo lado foi isso que aconteceu o Mendy entendeu isso que os dois estavam lá no mesmo lado tentou fechar o meio no que ele tentou fechar o meio o Alessandrini ficou sozinho um a zero para o adversário segundo tempo já outra uma boa outra bola enfiada né poderíamos ter ficado com a bola duas vezes poderíamos ter ficado com aquela bola ali duas vezes não deu olha eita por que foi impedimento acho que foi impedimento foi impedimento foi lá na frente o juizão vai confirmar a falta cobrou no meio ali nossa mano ali poderia ter dado bote com o Varane ali poderia ter dado bote com o Varane tranquilamente próximo joguinho Courtois seguramos ali beleza e aí e aí 4 minutos de jogo 5 minutos de jogo cantei De Bruyne De Bruyne e cantei boa boa triangulação eu daria no meio ali daria no meio no Rashford e ia ver o que que dá sai do meio mano se você ficar aí você vai perder essa bola perdeu não perdeu nossa que golaço que golaço que eu fiz mano já parece que eu sei jogar isso aí agora a gente perdeu né cantei dele e roubou marquei errado nossa senhora o Henry nossa senhora ai que isso mano que gol foi esse viado que gol ridículo foi esse mano ah poderia ter pego com o Pogba ali né ele tocando bem a bola tocando muito bem a bola o Pogba poderia ter pego ali o Rashford mesmo ó o Rashford mesmo sem ter chance de pegar a bola eu continuei com o Rashford insisti no erro errei e ainda insisti no erro de ir pra cima do cara isso é o que? isso é falta de agilidade no pensamento raciocínio lento isso é ruim pro jogo mano quando você tá com raciocínio lento isso é péssimo pro jogo e aí não é só delay do jogo não é só delay de gameplay é delay também no raciocínio tá nossa o cara ficou tocando a bola mais de 10 minutos cara até achar o gol jogou muito bem ali quando o cara joga assim é mais difícil de você jogar contra tá é um adversário bom aí dei mole vacilei aí o Henry né só chuchou pra dentro não tem o que fazer próximo joguinho Firmino ufa você tá doido Firmino costuma acertar uns finesses daquele jeito ali que não é brincadeira não saiu jogando bem Gomes Curtoar rápido beleza e agora não marcou toma toma Salar pra cima dele ó ele continuou com o mesmo jogador tomou ao invés de trocar o zagueiro ele continuou com o mesmo zagueiro porque se ele troca o zagueiro ele marcava com o outro cara né eu lembro que nesse jogo mano o AQ fez um monte de 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 interceptação tchau 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 o Walker foi embora ah e aí eu lembrei o que vai acontecer vai adiantar porra nenhuma ó tirei o Varane ali né tô tentando fazer alguma coisa com o Varane ó aí o Lucas ficou impedido e voltou e aí tomamos o gol mais uma expulsão não ah o jogo foi pra prorrogação né prorrogação 10 minutos da acho que 15 15 não ah sei lá outros também aí o Gabriel Jesus acha um chute ali acha que vou tomar no escanteio aí não né mano pelo amor de Deus o escanteio não dá né eu não lembro desse lance cara o Zaha o Zaha ah outro escanteio nossa mano aonde que tava minha seta hein foi o último lance do negócio mesmo vamos abrir aqui ó quer ver a seta ela apareceu no naquele jogador mas depois ela sumiu quer ver olha lá presta atenção ó ó tá vendo ó tá no jogador mas aí foi erro meu que trocou porque se eu deixo quieto ó jogador teria cabeceado normal faltou olhar pra ver aonde que a a seta tava ah meu Deus então foi isso família ah foram foram bons jogos tá fizemos boas apresentações acreditei que achar essa formação 433 em parênteses 5 também me ajudou bastante apesar de que no sábado a gente terminou ali 3 é como é que é 7 barra 3 então tava na nossa média normal ali mas agora é trabalhar durante a semana tá corrigir esses erros que a gente identificou aconselho que você faça a mesma coisa veja se você é está errando isso também e corrija na sua gameplay tá bom queria agradecer demais a sua companhia como diz o nosso amigo pelegrino se você tem um sonho de de repente pegar um elite mano não desista dos seus sonhos continue trabalhando pra que isso aconteça eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau